Fala galera Bom dia Bom dia Mais uma viaginha aqui no currículo Engraçado que pra variar tamo em Imbu de novo É, Imbu das Artes Saindo de Imbu e indo pra São Paulo Liberdade Virando cidadões Cidadões é ótimo né Eu sei, mas to zoando Virando cidadãos imbuínses É E essa área aqui tem que virar pra cá né É, senão não fomega Pegando a 116 116 Imbu São Paulo, vamos pro bairro Liberdade Encontrar com Um amigo Queria Queria tanto encontrar com a amiga minha Com a amiga nossa A Ursula lá de Belém Que ela mora algum tempo em São Paulo Ela Estuda Na Escola Municipal De Música Ela tem ensaio na orquestra Hoje ela toca abaixo Mas acho que não vai dar pra gente encontrar ela Hum De repente dê né Vamos fazer o máximo Não gole essa água aí Não é só o radiador do carro que precisa de água Da gente também É, molhar o bico Vai pra molhar o bico Agora já tá começando a fazer um calor já É Quanto mais As brusas de frio estão ficando pra trás Quanto mais sobe mais esquenta Mudar de faixa aqui né Porque esse pessoal da direita é meio lento O pessoal da direita É Olha Eu vi uma caixa d'água da Forte Level Do formato diferente É Tem de nada Câmara Municipal Da Estância Turística De Embu das Artes Hum O motoboy ali Já achou um socorro Agora conseguimos tomar um cafezinho Caputino E Embu das Artes Agora Conseguimos ir na cafeteria Qual cafeteria que você foi? Café do Ponto Olha aquele dia que a gente pegou o Rodanão Entramos aqui ó É Tá mas Esse caminho aqui agora Nossa é inédito Ah é? Ah é porque a gente vai entrar em São Paulo A gente foi por lá Fez a volta E virou pra cá Entendi Que agora é inédito Só GPS Senão nós Nós se perde A Rodanão e Maricóvis Hoje é dia de rodízio em São Paulo Mas nós estamos indo no horário que Que não vigora Que não vigora o rodízio No horário que tem que comer Só limitado Não é rodízio Não come à vontade Não come à vontade É Essa frescura de rodízio Nunca fui nesse lugar de rodízio Não A gente tem que ter acesso livre Andar onde quiser É Olha a gente tem que ver a velocidade daqui né O que que é Hum Como que funciona É Quanto que é permitido Parque Jane O bairro Parque Jane Depois Parque Esplanada Depois Jardim Minas São Paulo São Paulo 22km É tá perto Nossa mas 22km 57 minutos Tudo isso Ele tá considerando algum trânsito lá dentro de São Paulo É não tem que ser porque Bem Eu acho que em condições normais Eu acho que não demora tudo isso Não Olha a carreta Olha a carreta colando no Honda Não não é carreta É um truque É Modo de falar Nós vamos registrando tudo aqui né Deu bobeira Tá Tá registrando A iluminação tá legal Tá 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 maneiro Tá maneiro Limite de municípios em Imbu Então não dá certo É engraçado né Que tem um monte de placa Que eles colocam só Imbu Eles não colocam Imbu das Artes Eu acho que deveria ter Imbu das Artes em todas Porque Tem os outros Tem Imbu não sei o que É Tem Imbu Tem Imbu Guaçu Então Novo Rancho da Costela É Eu hein Caiu logo por causa do truque Sei não Olha lá o truque vai só Vai só costurando Eu acho que lá a gente chama de caminhão só Não sei Não Aqui também é caminhão Ele é Chama de truque porque é trocado Aliás É uma forma que Truque é quando tem dois eixos atrás Na verdade Truque em inglês é caminhão né Sim Mas aqui no Brasil fala truque Porque quando é dois eixos E quando é um eixo só fala tudo Tá mas Tá mas Pra mim o lance Olha o Fusquinha vermelho Olha o Bito Olha lá levou um tiro no lado esquerdo Perdeu o espelho O Fusca é enamorado decepcionado É O cara foi recuperar o diamante lá de dentro Perdeu o espelho do lado esquerdo Perdeu o Recuperar o diamante Mas eu assim Eu acho que tem um Quem não entende desse negócio de caminhão Tipo a pessoa acho que nem Tá nem aí pro negócio de eixo Observa o que que tem Tipo ah na verdade Eu acho que aquilo ali Chamam de caçamba Ah sim Caçamba Porque tem uma caçamba Um caminhão caçamba Exatamente Sim Caminhão caçamba e tal Olha a saia Meu Deus Olha o golzinho aqui ó Mil É Comprou zelado Olha a saia Que nós não fomos a Paraná Nossa aí que é bom Nossa essa palavra Arapuã Eu lembro na época Que existia a loja de eletrodoméstico Arapuã Ainda existe Alguma cidade Não existe não eu acho Nossa era de quando eu era criança Eu acho que acabou Quando eu era criança Pelo menos lá em Vitória Rapaz Tinha uma lá perto de casa Lá em Bento Ferreiro Ali na Pé da Praia do Suá Bento Ferreiro é onde? Lá em Vitória Lá em Vitória É o bairro que eu nasci Cidade Intercap Jardim São Miquel Tá bom plaza lá Outlet Outlet Faculdade Ficaz Vou pegar para o saco Tá vendo que não está agora Não quer de novo De começo Nossa 16km e 54km Deve ter algum trânsito Deve ter algum lugar ali Automove e São Paulo Faixa 1 Baixa 2 caminhos e São Paulo Toma é Faixa 1 Jardim da rua Olha que maravilha É Parque Santos do Mundo Jardim Bom Tempo Parque Santos do Mundo Air Food Nossa tem muita moto Andando aqui Não é doido Isso aí então galera Registramos um pedacinho Da nossa trajeta aqui Em Bu Bairro Liberdade Que lugar que é 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 Parque Santos do Mundo É Se errar esse vídeo Que mais tarde A gente gravar um outro Videozinho aqui Valeu Boa tarde Tchau 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 Tchau